E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui ó No meio Direção do Correu E aí E aí E aí Lá do outro lado, eles tão mirando pra nós. Não tem nenhum escudo, velho. Ah, tô vendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver ele. Você tá doido. Escudo. Cadê o Tainá? Tainá não tá no jogo não. Aqui, aqui. Cadê o C? Cuidado! Que ai que aconteceu? Quê que aconteceu? Aqui tem um dos conquistas que eu hoje soube. Tem um dos conquistas que eu esqueci de fazer tudo. Que a gente desesperou por mim e de53. Não é uminstante. Quem tem um doido novo? Quem tem um doido? Não, ele está em um pavão. Não, para. Ah, Paulo, você tava demorando demais, o cara ia reviver o time dele todo. Aí ia sim. Revive a Tainá aí, ué. Revive a Tainá. E a gente tá dentro da zona final. Cada um olha pra um lado e fala... Nós tá no limpo. É, mas tá no limpo, mas a gente tá na zona final, vai fechar na gente aqui, ué. Tô sendo uma arma de longe. Aqui tem, né? Snipe só. Ué, sniper é arma de longe. Então. Não, cadê a arma? Tainá pegou? Tem alguém atirando da gente. Tainá pegou a arma. Atira, amor. Nossa, Tainá. Alguém me atirou, mas eu não sei da onde que vem, não. Daqui a pouco a gente vê eles saindo da zona, hein. Você tá com a coroa, mas... É lógico. Aqui, ó. Já tirei um... Nossa! Nossa! Aqui tem um ovo. Ó. 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 Obrigado.